O volume de vendas no comércio varejista caiu 1% no país em junho deste ano, na comparação com o mesmo mês anterior. Em maio, o setor registrou alta de 0,9%. A pesquisa mensal do comércio foi divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O varejo apresentou, no entanto, altas na comparação com junho do ano passado, 4%. No acumulado do ano, 5,2%. E no acumulado de 12 meses, 3,6%. A queda de 1%, maio para junho, foi puxada por redução nas atividades de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, menos 2,1%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, menos 1,8%. Tecidos, vestuário e calçados, menos 0,9%. E livros, jornais, revistas e papelaria, menos 0,3%. Taxas de crescimento nas outras quatro atividades, no entanto, evitaram perdas maiores para o setor. Os ramos de varejo em alta em junho, na comparação com maio, foram combustíveis e lubrificantes, 0,6%. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, 1,2%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria, 1,8%. Imóveis e eletrodomésticos, 2,6%. A receita nominal apresentou queda de 0,1% na comparação com maio, mas avançou 9% em relação a junho de 2023. 8,3% no acumulado do ano e 5,9% no acumulado de 12 meses.